Música Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Storm Dragon Remake aqui no canal E gente, hoje vamos continuar aqui a nossa aventura pela Rota 24 E velho, aqui já tem uma casinha, mano Olha aqui, tem uma Pokéballou, o que será que tem aqui? Ou um Safe Guard? Falando nisso, a gente já tá com bastante TM no futuro Depois, quando a gente chegar na Liga, eu pego todos os nossos TM E... Opa, aqui tem uma batalha Tipo, quando a gente chegar na Liga, eu pego os TM Aí eu pego e ensino os Pokébons Eu sei que a gente tem o Ice and Bean O Thunderbolt Deixa eu ver qual mais que eu tenho, que eu me lembre Tem o Safe Guard que a gente acabou de pegar E só existe que eu lembro Daqui a pouco eu mostro pra vocês quais os TM que a gente tem Agora eu vou usar um pra trás Eu vou continuar aqui com o Charizard, mano Continuar aqui com o Charizard O Charizard é sucesso, velho E como vocês podem ver, meus Pokébons tem um nível muito alto, velho, eu vou parar desses... Desses daqui que a gente tá enfrentando, mas... Tá de boa por enquanto Porque daqui a pouco eu sei que nós já vai encontrar os caras com os Pokébons nível 30, mano Aí é melhor já tá prevenido do que depois o Tabanagem já beiraca contra eles Aqui é o Bag Aqui é o TM Aqui é o algum dos TM A gente tem o Thunderbolt Safe Guard Protect Vai ser bem O Whore E o Fuck Spanx É... Tá bom, tá mais ou menos Eu vi que por aqui tinha alguma coisa É o Ban Nuri Ah, pessoal, vocês lembram que eu falei que no último vídeo Sei lá, já venho falando Aqui tem uma Pokébola, pra quem não sabe Eu vi falando nos vídeos anteriores que o Zanguzzi, ele aprendeu um ataque no nível 29 Porém, ele não aprende no nível 29 Tipo, como tá aqui com a base da FireRed Na base da FireRed, ele aprende no nível 55 É, 55 ele vai aprender o ataque lá E não no 29, como eu havia falado E aqui já tem mais uma batalha Olha o que essa menina quer fazer aqui Olha o que? Olha, tem um Weasel Queria ter um Weasel Hum, vou mandar aqui o que? Um Flamet Tower Opa, Flamet Tower do Weasel Flamet Tower aqui no Band Meery E um Thunder Punch do Weasel Aí, mano, essa batalha aqui já tá garantida, véi Ela já... Já derrota um Agora botou um Fibers Acerita mais, não Olha, show, deu, tomo o Weasel Próximo Pokémon vai ser qual acabou Ixi, ainda não tem mais, né? Tem um Krannus O Krannus já ficou com o Metal Clown E o Fibers já tomou um Thunder Punch Olha, essa batalha aqui Eu tive vantagem em todo o... Todas as lutinhas, mano Que sorte, ainda bem Aí acabou, né? Até que enfim Vamos ver quando... Na real, nem sei quanto de dinheiro eu tô Deixa eu dar uma olhada aqui Tô com... Doze mil de dinheiro Acho que é porque eu tinha comprado as Gris Ball, né? Aí por isso, dá uma diminuída Ah, vá Se eu comprei, não vai... Lógico que vai diminuir E eu cheguei aqui numa rota nova Daqui a pouco eu vejo qual que é a rota Aqui, esse moleque já tem um Haldes e um Wadish Se eu não me engano Eu acho que essa rota é a de planta Eu acho, né? E vou mandar aqui no Flamet Tower E... É, eu vou continuar aqui com os dois Se eu... Eu acho que essa rota é a de planta Então eu vou tirar o Ramparos E vou botar o Star Raptor na frente Aí só pra garantir que se for de planta Nós já vai ter dupla vantagem aqui Vai ficar tudo easy pra gente vencer Aí show Deixa eu ver aqui Cadê o Bag? Que Bag, mano? Pokémon Cadê o Star Raptor? Trocar ele aqui E pessoal, hoje nós vamos ganhar um Pokémon, mano Que, velho Vai ser um futuro mega da nossa equipe Equipe, eu sabia o que é Está um lindo dia para uma batalha Você não acha louca? Um lindo dia para sua derrota Tipo, já chega no Ignorance Caramba, mano Esse episódio já tá tendo bastante batalha, velho Você é doido? Tá, eu vou mandar aqui o que? Um... Wing Attack Psyduck Psyduck Psyduck, eu achei que aqui era a rota de planta, velho Fui hilo de briado Tá, aqui tem um Patrachi Tá, o Patrachi Eu vou continuar com o Wing Attack aqui Aí show, derrotamos o Patrachi Será que essa menina vai dar pra ser um dinheiro? Eu acho que ela vai dar um pouquinho, né? Eu tinha dois Pokémonzinho Olha o que ela tem a dizer agora Estou triste por causa da minha derrota Ih, ali tem mais... Ah, mano, dá pra eu ter passado ali por baixo Merda Ah, mas vamos que vamos Eu tava falando de ganhar desses, cara Charizard tá derrotando todo mundo aqui, mano Só no Flametar Caraca, velho Tipo, deu 3x3x3 de... Dinheiro Dinheiro não de XP, né? Vamos variar aqui pro Wing Attack O resultado vai ser o mesmo Continuar derrotando eles com só um tapinha Agora eu vou botar um Snover Snover Deixa eu usar o Metal Clown, mano Por que, velho? Ixi É efetivo, né? Porque o Snover é tipo gelo Mas eu nem... Nem sei porque eu usei Eu vou continuar com o Wing Attack Mas tanto faz, né? Como eu disse, o resultado é o mesmo Eu ganho um Full Hell Eu espero que não apareça O cachorro do meu vizinho latindo Desgraça Eu começo a gravar e começo a latir E aqui tem o que? Olha, tem o Bulbasauro Aqui tem o que? Maria Clara Olha aquele Bulbasauro Me parece tão triste Não se preocupe Em breve eu volto aqui para capturar Como é que eu vou capturar ele, mano? Não tem como eu chegar lá Não tem como eu chegar lá Pode ser que eu tinha alguma rota por ali, mano Na real Deixa eu ver quais são os pequenos que tem nessa rota Aqui tem um odd É, aqui deve ser a rota de tipo planta mesmo E aqui tem o que? Hum, para cá tem o que? Olha Professor Carvalho, como vai, Luca? Não te vejo desde o laboratório Estou bem, professor Obrigado por perguntar Olha, mano Olha, ele está me chamando para eu ir ali Pediu ao meu assistente Para me enviar um Pokémon para você Sério, professor? Nossa, eu estou super animado Para conhecer esse Pokémon Essa máquina vai fazer a transferência Do meu laboratório Para este de análise Pokémon Nossa Acabou o fone Está quase terminando a transferência Hum, pronto Acabou Olha o rio, mano Tipo Ah, surpresa Como se eu já não soubesse Tá, estou certo disso Agora eu preciso ir até breve Olha o rio, senhor Carvalho Foi embora Aqui tem um PCzinho Já vou botar o rio Na rocha equip, mano Quero aí Os PCs Vou depositar aqui Eu acho que a gente não usa mesmo Vou depositar o rio optário Também que a gente não está usando Só está ocupando vaga Infelizmente eu queria usar eles, né Mas fazer o que, mano? Privilégio para quem tem Mega Evolução Quem mandou eles não ter uma Mega Evolução? Quer ver aqui? Deixa eu botar o rio em primeiro Deixa eu ver aqui Tem que o rio tem É, ele tem o Moron Berry Eu achei que era o XP-8 Mas tanto faz Hum, botar o Charizard aqui em segundo Cadê o Star Raptor vai para terceiro E aqui tem o que? Aqui tem outro cara Assistente Estou fazendo manutenção no sistema Ou será que dá para eu entrar aqui? É, não dá Cadê, mano? Tem alguma coisa para eu fazer por aqui? Será? Cadê? Eu quero achar alguma coisa para eu fazer, mano Sério, mano? Que já acabou as coisas dessa rota? Cadê? Vamos por aqui Não tem nada Por aqui não tem nada também Na real, deixa eu ver qual é o nome daquela rota Rota 25 Eu estava aqui na rota 24 É Meio lógico isso Olha que da hora Tem um Pokémon voando aqui Tá com zero Está tudo um Sceptile também Aqui, ó Isso aí Imagina, tipo, não está tudo um Sceptile Será que tem mais itens por essas caixas? É, não tem não, mano Eu acho que eu mostrei para vocês que aqui tinha uma outra ball É aqui do ladinho É isso mesmo Eu já mostrei para vocês E com isso, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Eu só tenho a agradecer a vocês, mano Estamos com 1.500 inscritos, se eu não me engano, velho E eu A hacker já está com mais de 20 mil downloads, velho E isso daí, mano Se não fosse vocês, não ia ter tanto download assim Porque eu não acho que uma pessoa só vai baixar tudo isso de vez, não é mesmo? Olha, tem uma coisa para cá Ah, do onde eu vim Eu vou ficando por aqui Um abraço E fui Pessoal, eu estou aqui no final do vídeo Para mostrar para vocês que eu achei um Haltz, mano E vamos tentar capturar ele, velho Porque a gente já pega mais uma Mega para agir em nossa equipe, mano Caraca, destruiu o Ryoso Mano, eu já não tento atacar porque é bola aqui, velho Tentando uma Great Ball mesmo Vou aproveitar que já dá para eu comprar agora E... Aí, ficou Aí, mano Pemos um Haltz, velho E eu não vou dar nome para o Haltz, não, mano E com isso, gente Fica por aqui Fui 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 Obrigado.